O que é feito Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez como ouve seja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte fique a seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte fique a seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Eu quero ir pra festa Eu quero ir pra festa, Chichão Ten que ir pra festa Eu vou para festa ...